A situação da Capese é realmente uma situação muito delicada e à medida que os meses vão passando, que os anos vão passando, a gente fica cada vez mais preocupado e consequentemente os servidores, os aposentados e pensionistas que dependem exatamente desses valores para terem acesso consequentemente aos seus benefícios, aquilo que contribuíram ao longo de toda uma jornada de trabalho, esperando ao concluir, portanto, o seu período de atuação no serviço público, ter o mínimo ali de comodidade, de descanso, de tranquilidade. Afinal de contas, passaram anos e anos contribuindo com a Capese e esperam todo mundo. Isso é uma situação, uma condição inerente ao ser humano. A gente passa anos e anos trabalhando, que seja no serviço público ou no serviço privado, para quando completarmos exatamente determinada idade, determinado tempo de serviço, a gente conseguir se aposentar, conseguir ter direito exatamente a uma vida com dignidade após esse período todo de trabalho. E aqui em Itapajé há todo esse receio, há toda essa preocupação. E há exatamente esse receio, essa preocupação, porque os nossos gestores, e a gente fala de hoje, o contexto da Capese, a gente precisa citar, obviamente, quem está no governo hoje, mas não podemos esquecer quem passou no governo, quem passou pela prefeitura, em especial ao longo desses últimos anos, essas últimas gestões. todos foram irresponsáveis, estão sendo agora e foram também as gestões passadas. Não deram a atenção devida, não trataram com a devida seriedade, não tiveram compromisso, não tiveram zelo com relação exatamente a honrar os compromissos da prefeitura com relação à Capese, agora e também nas gestões passadas. E aí isso vai se tornando realmente uma bola de neve. Hoje, é porque realmente a situação está muito crítica, porque além do que já se tinha, exatamente, de situação que precisaria ter sido honrada anteriormente, nós temos um montante de dívida que aumenta, assim, de um mês para o outro, no volume realmente exorbitante na atual gestão. Somente nesse atual governo são 16 milhões que deixaram de ser repassados a caixa de aposentadoria e pensão dos servidores públicos de Itapajé. Somente nesse governo atual, que ainda nem terminou. Então é um montante que vai se acumulando e que vai pondo em risco exatamente a saúde financeira da Capese, e consequentemente vai pondo em risco também essa questão dos benefícios, né, para essas pessoas que já são aposentadas ou pensionistas através do regime próprio de previdência aqui do município de Itapajé. Quando se fala em parcelamento, no contexto tão sério, tão grave como é esse, que já se encontra com a Capese, né, no primeiro momento, logicamente, todo mundo deveria se posicionar contra. Só que o contexto é tão sério, é tão grave, que a gente sabe muito bem que 16 milhões, a Prefeitura dificilmente vai conseguir honrar esses pagamentos, vai conseguir fazer esses repasses, que talvez a única saída realmente seja o parcelamento. Agora é preciso se analisar bem esse parcelamento, né, é preciso se analisar bem exatamente esse projeto, para ver exatamente se ali estão, né, instrumentos que assegurem o pagamento, que assegurem o repasse, a regularidade desses pagamentos, a regularidade desses repasses. Eu estava fazendo aqui uma conta a grosso modo, se são algo ali em torno de 16 milhões, né, e esse valor não consta no projeto, mas vamos pegar por base que a Prefeitura tem, de fato, a pretensão de parcelar os 16 milhões, que nesse momento deve, que nesse momento deixou de repassar a Capese, em 60 meses, que é o máximo que a lei permite, se pretendia fazer mais, né. Olha só a intenção do governo. O governo queria parcelar em mais. Porém, a lei só permite, né, em 60 meses. Então, daria uma parcela de algo em torno de R$ 266 mil. Já tem algo em torno de R$ 75 mil referente a parcelamentos de débitos de gestões anteriores, que ultrapassaria ali exatamente os R$ 300 mil mês só referente a parcelamentos, fora aquilo que a Prefeitura ainda teria que repassar mensalmente. Então, a gente vai analisando esse contexto e vai percebendo que realmente, mesmo com parcelamento, caso ele venha a se confirmar, e eu acredito sinceramente que vai se concretizar, a situação ainda é muito crítica. E aí é por isso que, em sendo crítica, quem gere o município, quem governa o município, não pode tratar a Capese com negligência, não pode negligenciar em nenhum momento, em nenhum mês, em nenhum período do ano da gestão. Porque os valores são elevados e aí, de repente, você deixa de fazer o repasse um mês, dois meses, três meses, acaba chegando numa situação como essa. E você não tem realmente mais condições de fazer esses repasses com a devida irregularidade. Mas não tem porquê. Não tem porquê. Não trata com responsabilidade. Não tem exatamente o devido zelo. E eu costumo dizer que não tratar com zelo a Capese é desrespeitar o servidor. Não tratar com respeito a Capese é não tratar com respeito, consequentemente, também ao servidor. Que tanto contribuiu, que tanto trabalhou e que tanto almejou, ao encerrar o seu ciclo de prestação de serviço, de atuação no serviço público, ter condição de viver aí, né, os seus últimos dias, o seu resto de vida, com dignidade, ao lado da sua família. Mas, lamentavelmente, aqui em Itapajé a gente tem visto, exatamente, que isso se tornou um vício. E esse vício se tornou rotina. Não ter zelo, não ter responsabilidade com relação a Capese.